Fiscalização Pública Fiscalização Pública Fiscalização Pública Mas faz sentido Mas o fato é que é uma lei da Previdência que impacta a todos nós, não tem exceção. Porque é um sistema de seguridade social que está ali envolvido, que de alguma forma você é impactado. Mesmo você que nunca tenha contribuído, um comerciante que não tenha contribuído para o INSS, por exemplo, ele vive de pessoas que recebem o INSS. Você tem uma diminuição maciça de renda na mão das pessoas, você corre o risco de ter uma depressão econômica muito grande. Ou seja, você precisa discutir a reforma, você precisa ter elementos de discussão da reforma. Não pode ser uma coisa assodada como está sendo, dizendo assim, olha, põe a faca no pescoço, a reforma é a única saída que você tem, senão nada vai acontecer. Sabe? Agora chegamos na fase de que, e vem sendo discutido, chegamos na fase que aprovou na Comissão de Constituição e Justiça e o governo que não, que era contra o Tomalá da Caixa, anunciou que para cada deputado que votar a favor da reforma vai receber 40 milhões de emendas. Essa é até a minha pergunta, qual o seu posicionamento em relação a isso? Porque é tão declarado assim que vai dar o dinheiro para quem aprovar, para quem não aprovar? Olha, eu não sou contra a articulação política, as emendas, os representantes do povo que estão lá, você discute a qualidade deles, é outra discussão, enfim, como discutem a qualidade dos vereadores da Câmara. Mas, de fato, são pessoas que representam o povo e a minha posição é de que a maioria é gente séria, gente correta, deve ter picaretas lá, em qualquer lugar tem, mas a maioria é gente com compromisso. Então, você tem uma participação dessas pessoas que são os fiscalizadores, opinando dentro do governo e opinar dentro do governo é você ter um poder de emendas para dizer, olha, governo, eu quero destinar essa emenda para essa ponte ser construída ou ser reconstruída, ou para aquele hospital ser acabado, terminado, ou para aquele AME aqui do lado do SED ser terminado, vamos pôr mais dinheiro ali, isso faz parte, isso é política, isso acontece no mundo inteiro, não tem problema. Agora, quando você torna a troca muito específica, você perde a razão de ser. Então, quando ele promete 40 milhões para cada deputado que vai votar a favor, você perde toda a importância da discussão aqui e começa a votação da reforma da Previdência, começa a focar nos 40 milhões que ele vai ter de emenda e não mais no que ele acredita que deve ser feito. Então, nesse sentido, eu sou contra, eu acho prejudicial, os outros governos praticavam, esse aí se rendeu a isso, acho que o governo está capengão ainda, capenga na educação, capenga no meio ambiente, eu estou com muito medo. E não torço contra não, porque hoje em dia quem critica o governo é torcedor contrário. Isso é de uma imaturidade democrática muito grande, eu não torço nada contra não, quero que a gente se dê bem, quero que o Brasil cresça, progrida, evolua, que as pessoas, que os 3 milhões de desempregados encontrem dignidade no emprego, é isso que eu torço. Mas o governo está capenga, está ruim, está mal, mas é o meu entendimento, respeito quem entende o contrário, mas os números têm dado conta do que eu estou entendendo. Agora, a reforma da Previdência está sendo assim, está sendo tocada de uma maneira muito irresponsável, muito no discurso simples e básico de que é a única saída para o Brasil, mas vai afetar a vida de muita gente. E nesse processo todo, grandes corporações, grandes bancos, grandes salários, grandes aposentadorias, não estão sendo tão impactadas quanto o pobre. Quanto as pessoas que ganham um salário mínimo, quanto as pessoas que passam uma vida trocando de emprego e ficam seis meses no emprego, seis meses fora, seis meses no emprego, seis meses fora. Como é que você aumenta a idade de uma pessoa assim? Como é que você vai fazer um coletor de lixo trabalhar até 65 anos de idade, por exemplo, e com um tempo de contribuição mínimo? Então, são discussões que nos afetam a todos e eu sempre faço esse apelo, uso a tribuna para isso, que a gente tem que ficar atento. Não pode comprar a primeira informação que vem e comprar geralmente, você que está muito suscetível às redes sociais, as redes sociais vão te colocando, vocês já ouviram falar, numa bolha. Então, se você é a favor do governo Bolsonaro, você tende a ler mais coisas, mais jornalistas a favor do governo Bolsonaro. Só que a rede social vai te isolando naquela redoma, porque você começa só a ver coisas que falam a favor do governo e não vê nenhuma crítica. Os extremistas que cortam a amizade, você tem a ideia contrária, é pior ainda. E você não tem acesso ao contraditório, ao contraponto, que é fundamental salutar para pessoas inteligentes formarem opinião. Quem não é inteligente fica na bolha, só ali, né? Seguindo aquela doutrina, seguindo aquele que a rede social te impôs, você não vai conseguir dali, sair dali. Então, sai um pouquinho da bolha, dá uma olhada no entorno, tenta dar uma analisada no que é de fato essa reforma da Previdência e comece a participar mais. Você tem maneiras de participar, nós vamos promover uma das maneiras de participação. Dia 17 de maio a gente vai trazer aqui, que já teve no programa, e vai voltar para uma audiência pública, um deputado que está na Comissão de Constituição e Justiça, é um jurista, foi juiz por muitos anos, um grande empresário, é um grande empresário, tinha o maior curso de ensino jurídico do Brasil, ele que montou, ele que criou, depois vendeu para a maior instituição educacional do mundo. Então, um grande empresário que tem críticas muito lúcidas à reforma da Previdência, está na Comissão de Constituição e Justiça, vai estar aqui em Itaubaté, no dia 17, o professor Luiz Flávio Gomes, o LFG, para debater a reforma da Previdência. E para quem não assistiu, vai no nosso site, né, vereador, no YouTube também, que dá para ver esse fiscalização, que foi o último, né, sem ser esse daqui, o outro foi que a gente trouxe ele aqui, então dá para ter uma ideia de como foi essa conversa, já fazendo uma propaganda aqui, né, vereador? Exatamente. E a gente sempre fala que buscar informação é sempre a melhor coisa, é sempre a melhor solução, fica aí esse apelo para você que nos assiste, que não dá para aceitar tudo que vem de bombejada, sem selecionar, tem que parar, tem que ver um pouquinho as coisas. Tem que escutar o ponto de vista. Ainda puxando um pouquinho nessa ideia de buscar informação, ter mais informação, o último tema aqui da nossa pauta é um veto que aconteceu ao projeto que pede mais transparência nas listas de consultas. Pessoas que precisam de consulta médica na rede pública são uma lista. E houve um projeto da vereadora Lorene que pedia mais transparência, divulgar essa lista, não expondo os nomes, mas tivesse ali um meio de você perceber quanto tempo ia demorar para você ser chamado. A prefeitura vetou, o projeto voltou para cá e os vereadores decidiram, então, derrubar e falar, não, vai ter que ter essa transparência. Como o senhor vê esse veto e a derrubada desse veto? É, o veto é o prefeito querendo se manter na zona de conforto dele, né? O prefeito é o secretário de saúde, bem direto e reto para vocês. Porque se ele não der transparência para a lista, ele pode manejar essa lista como ele quiser. A gente recebe aqui na Câmara, que eu sempre digo, a prefeitura, as portas são fechadas para o povo. A pessoa vai lá fazer um serviço, protocolar um papel ou pedir algum documento que ela precise e tal. Mas para ouvir o povo é a Câmara. Qualquer um que chega na Câmara consegue falar com o vereador, consegue entrar na Câmara. Aqui é de fato a casa do povo, na prefeitura não é. E aqui a gente recebe muita gente com muitos problemas de demora para atendimento em consultas, demora para realização de exames. Isso é recorrente em Taubaté, você sabe. Talvez você que tem a TV a cabo e está assistindo, não utilize tanto os serviços públicos do município. Pode ser que não, não sei. Mas o povo mais pobre, que tem mais dificuldade de ter TV a cabo e não está assistindo isso aqui, eles vêm em peso à Câmara reclamar por problemas de demora nos exames, por problemas de demora nas suas consultas. Eu já trouxe um caso aqui uma vez, um senhor que fez o exame do PSA, né, para quem é homem sabe um pouco mais disso, e deu ali indícios de que ele estava com câncer na próstata. Ele demorou mais de seis meses para conseguir a marcação com o retorno no urologista. Isso não pode acontecer. E a transparência opera no sentido de dar eficiência para o serviço público. Então, se esse senhor estivesse ali no dia que ele pediu a marcação da consulta, ele saber que posição na fila que ele está, ele vai ser o próprio fiscalizador para dizer, não, a fila está andando e eu estou chegando, está chegando a vez da minha consulta. Agora, se ele fica no escuro, ele não pode fiscalizar, o que acontece? Aumenta nele a insatisfação, porque é a percepção de que estão passando gente na frente? E sim, muitas vezes estão passando gente na frente. Então, isso não pode acontecer. Nós temos que trabalhar para que tenha justiça para todos, dignidade para todos. E para explicar, agora com essa lista, é possível passar na frente, mas precisa ter um laudo médico, precisa ter aí todo um processo de solicitação para provar que essa pessoa precisa passar na frente. Exato, exatamente. Em casos de extrema necessidade. Ainda bem que a Câmara vetou, quer dizer, a Câmara derrubou o veto do prefeito. Ou seja, então a gente tinha aprovado essa lei, que as listas de espera de exames, consultas fossem transparentes. Nós aprovamos aqui. Bateu lá no prefeito, o prefeito falou, não, não quero que seja transparente, vou vetar. Vetar o termo técnico, falando, não quero essa lei, vou vetar. Vetou e mandou para a Câmara. Só que a Câmara é mais poderosa que o prefeito. A Câmara falou, pô, prefeito, se liga, né? Contra a transparência em 2019, século XXI, e unanimemente falou, não, prefeito, essa lei tem que valer. E mandou para o prefeito de novo para ele aplicar essa lei aí. Vamos ver. A gente espera que seja cumprida, não é, vereador? Senão a gente compra a briga e vem falar disso aqui. Vamos com tudo. Deu o tempo do nosso programa. Vereador, eu agradeço mais uma vez a participação, como sempre, muito bem-vindo. Você que nos assiste, gostou desse programa, quer ver de novo, quer mandar para alguém, vai lá no site, o link está completinho para ser compartilhado. Assiste a programação, que vira e mexe tem reprise, você sabe. E também tem coisa bacana que você ainda não assistiu, eu garanto que vale a pena. Eu agradeço a audiência de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.